Gente, começando mais um novo vídeo de Tides of Arise, apresentado por mim, Alice Cruz. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, deixe um like e perca o botão de inscrição para mais detonados. Então estamos aqui no local sem nome, né? Estamos aqui no local sem nome. Vamos procurar itens. Vamos lá por aqui. Vamos procurar itens. Vamos procurar itens. Nyori. Xion. Eu... Aqui eu venho! Crud! É over! Eat dirt! Aqui eu venho! Você é meu! É over! Você é meu! É over! Você é meu! Mestre de devastação! Ele não quer usar o time de misto! Não está usando máfia O que é agora? O que é isso? O que é isso? Você está terminando! Pelo amor de deus mano, não é possível um negócio desse Eu não entendo Aqui eu venho! Você é minha! Você está terminando! Você está terminando! Eu estou terminando! Você está terminando! Você está terminando! Você está terminando! Não é possível! Não é isso, irmão. Aleluia! Acho que ele morreu. Você está tudo bem? Sim... Eu estou feliz que você encontrou em uma peça. Você é o único que ainda está faltando. Há uma cidade de volta do jeito que chegamos, Thysalim. Kisara e Lá já estão lá. Vrinwell, onde estamos? Ganith-Haros. Vulran, lembra? Ushered by the waves straight to the enemy stronghold. A rare stroke of luck, it would seem. Luck? Se Vulran's here, that means Xion's close too, right? Xion? Oh... Right. Of course. Are you sure you're feeling okay? You seem a little... off. I don't know if... He's probably just exhausted. Let's save the catching up for when we're back at the village. Come on. I don't know. I don't know. E aí E aí E aí E aí O que é que por aqui está? Wow, por aqui temos um limão. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 não sei Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.